Se liga, presta atenção que hoje é Copa do Mundo 2022, mas só posso convocar jogadores brasileiros que atuam na Premier League. Então eu já fiz a minha escalação aqui, Alisson, Ederson no gol, Gabriel Magalhões, Lianco e também o Diego Carlos como zagueiros. Encontrei o Alex Telles e o Royal pela direita, os dois laterais. Douglas Luiz, Fabinho, Casemiro, Lucas Paquetá, recém-chegado também, Bruno Guimarães, Joel, então o Andréas Pereira, o Fred, o Alain e também Felipe Coutinho no meio campo. Agora no ataque também recém-chegado o Anthony, temos o Lucas Moura, temos o Richarlison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino. Critério de sempre, nível lenda, 5 minutos a duração de cada partida. E o sorteio é aleatório, bora ver com quem o Brasil vai sair, cruzem os dedos, seleção difícil ou fraca, Grupo H tem Inglaterra, mas tem a Finlândia e Burkina Fassos. Inglaterra e Brasil, é claro, os favoritos, além de todas as campeãs do mundo, adicionei também Portugal e Holanda. A nossa seleção tá montada, improvisei na esquerda o Richarlison, já que a gente não tem ponta esquerda. E o Richarlison tem 88 em velocidade, vai jogar bem por ali. Gabriel Jesus começa como centro-avante titular, Firmino no banco e na direita o reserva do Anthony, vai ser o Lucas Moura. Temos o Coutinho, Paquetá, Casemiro fechando o meio, Alex Telles na esquerda, Diego e Gabriel Zagueiros. O Emerson Royal lateral direito e o Alisson o goleiro titular e capitão dessa seleção. Então salve molequeada, geração gamer na parada, mais um vídeo Copa do Mundo, vamos levar a seleção da Premier. E será que a gente consegue? Comenta aqui embaixo se vocês querem com outras ligas europeias ou até mesmo de qualquer parte dos continentes do nosso planeta. Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora encarar a Burkina Fassos, que realmente, mano, ao lado da Finlândia são as duas zebras pra esse grupo. E tem bola rolando, hein? Vamos pra cima, cara. Não pode dar vacilo que esse nível é traiçoeiro. Traz ela, procura o Anthony. Tapa de leve no Coutinho, devolve no Anthony. Vamos jogar, manda por cima. Cavada na moral, Emerson Royal, vai pra cima, limpou, olhou, tocou pra trás no Anthony dele, pro Coutinho. Vem chumbo grosso, com desvio, é redinho. É gol do Brasil. Toca a música, aê, mano. 1x0 o gol do Coutinho. Botou essa lá dentro, contou com o desvio do zagueiro. Mas a gente já mostra que vamos em busca do Exa, sim. Não estamos pra brincadeira. O Anthony já recupera, já bota a velocidade e vem o Brasa. Aí o Coutinho com ela tá passando, tá passando, tá pedindo o feito louco, o Firmino. Cara, eu dei a chance novamente pro Firmino jogar aí como titular. A gente ia pôr o Gabriel Jesus, mas toquei atrasado. Bola lançada, vem um chute de longe. E a defesaça do Ederson, e aparentemente não salvou a escalação que eu tinha colocado com o Alisson lá. Com o centroavante, o Gabriel Jesus, e também com o Paquetá no meio. Agora sim, pelo menos lá dos jogadores de linha, aí a gente corrige. Depois vamos armar a formação também. E deu ruim aí no segundo tempo, tem lançamento o Diego Carlos Lento pra caramba. Nosso zagueiro, o artilheiro deles ali é um velocista. Empata o jogo. Paquetá toca essa no Antony. Aí bola pro Coutinho, vamos limpar. Lindo o lance do Coutinho, botou na frente e vem bomba na trave. Volta no Alex Telles. É ataque total, zagueirão aí do Brasa já tá lá na frente também. Lucas Paquetá domina essa, fintou pro meio, faltar nele. Pô, para a juizão. A gente não quer vantagem. Temos o melhor cobrador aí, o Coutinho, realmente 82 não é grande coisa, mas dá, né? Capricha Coutinho, vem pra batida na junção dos dois zagueiros da barreira. Bola volta no Richarlison. Tá dentro da área, outra falta. A juizão não dá. Segue o lance. Brasil domina o Alex Telles. Volta jogada um pouquinho o Paquetá. O Richarlison pediu o escanteio. Tropeço, hein? Nível lenda, não é brincadeira. Vem bola na área, vai Emerson, Royal, escorou. Defendeu o goleiro. Alex Telles, só dá Brasil. Burkina Fausto se fecha. Aí Gabriel Jesus chamou de tabela. Boa nele, nele, nele. Vai Gabriel Jesus. Toca a música do Brás aí, porque é gol do Brasil, Gabriel Jesus. Liga pra mamãe e fala, eu fiz gol em Copa do Mundo, eu fiz o gol da vitória do Brasil na estreia da Copa de 2022. Aqui tá, metendo no Gabriel Magalhães, dele pro Couto, menino Couto com o Anthony. Recebe, vai o Anthony Giribati, vem cacetada, voltou de novo, outra batida que desvia. Brasil segue pressionando, agora não com o zagueiro, né? A gente tá vencendo. Vai, domina Coutinho, distribui no Alex Telles. Vem Brasa, vem Brasa, Alex Telles. Fechado demais. E é isso, rapaziada. Na base do sufoco, mas esse time vai entrosar a Brasa 2x1. E eu vou voltar com o Alisson no gol, porque a escalação tinha mudado automaticamente. Inglaterra venceu, deu a lógica, bora pro segundo jogo. Jogando de azul agora, bola rolando contra os finlandeses. Uma vitória nos garante na próxima fase, mas não começa assim, pelo amor de Deus. Vem a Finlândia, Casemiro não marca. Alisson pega a bola quente. Vai Richarlisson, cava essa no Gabriel Jesus. Passe bom, hein? Domina tranquilo. Olha pro meio, tem um Coutinho pra armar jogadas. Vamos esperar a passagem do Royal. Ele dispara. Ataque agora um pouco mais ofensivo na seta. Antony com ela. Devolveu no Emerson, linha de fundo. Vai bater. Cruzado não. Tocou pro Antony dele. E Coutinho. Ah, velho. Mas deu fraco o calcanhar. É velocidade. Jogo não para. A Finlândia tenta. Casemiro recupera a Richarlisson. Contra-ataque bebê. Vem comigo, Gabriel Jesus. Tá pedindo essa. Recebeu um bolão. Pra pegar na veia. E o zagueiro não deixar. Pra que tá, hein? Meio tá livre, cara. Que espaço tem o Brasa? Coutinho pode experimentar. Vem, cacetada. Passa quente. Viva nove. Chegou cruzando. Passou do primeiro. Vem no segundo. O Alisson. Dá um soco. O Salvador. É tua, Emerson. Sai na boa. Sem balão. Gabriel Magalhães. Vamos lá, meu zaga. Volta. Na boa pro Emerson. Acelera. Essa velocidade é promissora. Bola à frente pro Antony. Aí forçamos, né, pai? Aí boa. Vai Casemiro no Paquetá. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Aí. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Jesus. Agora não vai. E sim vai. Gol do Brasil. Vai que é tua, Gabriel Jesus. O segundo dele com a cabeça do Braza nessa Copa. E é só botar ataque total. A defesa abre as pernas, cara. Gabriel Jesus só apareceu livre. O outro zagueiro. O zagueirão que foi pro ataque. Puxou a marcação pra direita. Ele ficou sozinho no meio, ó. Se liga. Camisa 22. Ele agitou demais. Paquetá ganhou. Botou no Casemiro. Aí Richardson. Traz Braza. Vamos, Gabriel. Aparou no Coutinho. Vai bater. E esperou o Antônio sozinho. Pra fora, Antônio. Falta pra Finlândia. Batida direta. Com desvio nas mãos do Alisson. Ih, deu ruim. Deu ruim. A marcação falhou. Alisson pegou. E vem bola. Capricharam ali. Casemiro tira. Vai que é tua, Coutinho. O jogo tá acabando. O Brasil pode pegar. Essa pressiona. Morde. Vai Diego Carlos. Também não dá. Cara, da Finlândia. Cinco de acréscimo. Dominaram na área. Tentaram passar pra Quetá na bola. E ele tá dando o pênalti. Ele tá marcando o pênalti pra Finlândia. Pra Quetá pistolaço. E bora ver o lance, ó. Ele dominou. Ah, cara. Sei não, hein. Sei não se foi pênalti. Foi na bola também. Vamos pegar, hein. A gente tem que defender pra garantir a vaga. Vai que é tua, Alisson. Vai que é tua, Alisson. Não. Gol da Finlândia, cara. Aí o Brasil vem trabalhando. É o último lance. Bola com o Richarlison. Vamos lá, cara. Pra dar essa vitória. Capricha Richarlison. Olhou pra área. Meteu ali no primeiro. Fora da grande área praticamente, velho. Cruzamento era lá no bolo. Empate do Brasil. Inglaterra venceu. Tá classificada. A gente precisa de um empate contra eles. A vitória pra ficar na liderança. Mais um empate pra garantir que a Finlândia não nos passe. Só voa, time. Bola rolando pra cima dos ingleses. Gabriel Jesus. Já tem aí o Anthony. E que bola pro Anthony. Vai, 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 Anthony. Não. Foi gol. Richarlison. Aí sim, cara. Vem comigo. Toma essa, Anthony. Quem passa é o nosso lateral direito. O Emerson tá com ela. A marcação tá em cima. Segurou. Carvou a falta. Daí vem bola quente. Aquele esqueminha de cruz arrasante pra alguém chegar finalizando. Inglaterra atira. Emerson. Gabriel. Passa o Anthony. Toma essa na direita. Olhou pra área. Tem o Emerson passando. Deixou pro Gabriel. No corta-luz. Toca a música. Ele liga pra mãe dele. E tem o terceiro do Gabriel na Copa. É gol do Brasil. Garantindo a liderança com essa vitória. Vamos pegar o segundo colocado do Grupo G. O Tinho. Já distribuindo o Alex Telles. Tapa com o Richarlison. Tá pedindo o Gabriel. É o goleiro. O zagueiro. O que é isso? Teve um pênalti, hein? Teve um pênalti aí que eu vi sim. E tem bola do contra. Ataque brasileiro. O Antônio livre. Botou gás. Botou lenha na fogueira. Chegou pra trás. Faz de me abraça. Ganha. Richarlison. O zagueiro tirou esse gol. Eu não acredito. O Tinho tá mal pra caralho. Tá seta pra baixo. Vamos botar o Paquetá. Que tá um pouquinho pra baixo. E vamos reforçar aí com o Fabinho. Nosso meio campo. Gabriel Jesus cansado. E seta pra baixo. Vai o Firmino. Bola no Firmino. Chamou pra tabela. Ih. Passou sozinho. É só fazer, Emerson. É só fazer. Tem uma avenida. Um buraco na defesa inglesa. Chegou. Cruzou pro Firmino. Ai, mano. Inglaterra classificada. Não tá dando muito sangue. A gente tá metendo pressão pra cacete. Vai que atua, Casemiro. Traz ela no Richardson. Apareceu o Firmino. Protegeu o Antônio. Fez a enfiada na área. Recebeu. Perdeu. Recebeu. Perdeu. Outro gol. Bora de novo. Tem Antônio. Firmino. Devolve. Passa. Vai. Dispara aí também o Alex Telles. Recebeu essa o Pombo. Opa. Passou batido, pai. Vai cair no chão à toa. Firmino. Saiu da área. Acabou essa falta. Tem vantagem brasileira. Firmino. Oh, Henderson. E olha o Harry Kane. Olha o Harry Kane. Diego Carlos tenta atrapalhar a bola. Sai pra defesa do Alisson. Fim de papo. Classificados na liderança. Jogando a nossa melhor partida aí contra, na teoria, a melhor seleção. Te digo uma parada, hein? A gente classificou em primeiro. Olha só no grupo A do Itália e México. A Bélgica tá fora dessa Copa. Grupo B, Espanha e Suíça. No C, Alemanha e Tunísia. Grupo D, Uruguai e Portugal. Grupo E, França e Noruega. No F, Holanda e República Tcheca. Agora os adversários. Argentina em primeiro, Ucrânia em segundo. Então pegamos os ucranianos. E vai ter Argentina versus Inglaterra nas oitavas. Yarmolenko e Zichenko. Na minha opinião, os dois melhores jogadores da Ucrânia. O Zichenko é lateral e o Yarmolenko é atacante. E a gente vem com tudo. Força máxima, todo mundo no foco. Bola rolando. Pra cima deles, oitavas de final da Copa. E Charlson distribuiu ela aí com Paquetá de primeira no Coutinho. Garoto Couto vem trazendo. Braz acompanha. Bola pro Antony. Passa Paquetá. Vai Paquetá. Vai Paquetá. E a bola brasileira. Vamos meter uma curva aí. Pra atirar do goleiro. Sobe Antony. Sobra no Teles. Alex Teles. Olhou pro meio. Tocou Casemiro. Dá vantagem, velho. A gente tava armado o chute ali. Yarmolenko. Aí o centroavante ucraniano. Já volta a jogada. Eles conseguem achar espaço. Agora complicou. Se sair, o Yarmolenko vai ficar sozinho, cara. Então vai. Fecha essa. Aí o Brasil pressionando. Emerson com ela. Gabriel Jesus disparou. Olha o contrário. Tá aqui armado. Vai que vai. Passa Gabriel. Não. Tava pra jogar pra ele. Tinha um dois em cima. Coutinho. Aí o Antony. Olha o Antony. Pro Gabriel. Passou na direita o Emerson. Recebeu. Olhou pra área. Vamos pro fight. Vem pro drible. Traz ela pro meio. Não. Adiantou demais. Meteu bola. Vem ali. Olha o perigo. Olha o perigo. Diego tira. Paquetá completa. Vem comigo o Coutinho. Já aciona ali o Antony. De prima. Vem que vem que cana o time. E Charleston tá passando na esquerda. Ih, que limpada, né? Fez filhinha ali. Bola rápida. Vamos lá, Paquetá. Distribui no Alex Telles. Quem acompanha. Na verdade foi o Coutinho que tocou, né? Alex Telles segura. Espera. Toca mal. Forçado. Dá o Brasa de novo. Aí bola no Antony. Chuta. Chuta. Hora de botar o time todo pro ataque, hein? Vai, Casemiro. Tapa no Paquetá. Todo mundo cansado. Brasil ainda não fez alteração. Tem o tapa ali. Tem a falta. Tem mais outra falta. Pode escolher uma das duas. É tudo ou nada nessa cobrança. Charleston já tá morto fisicamente. Vamos improvisar o Lucas naquela ponta. Vou meter o Firmino também. Tirar. Cara, a gente vai ter que botar ali no lugar do Antony mesmo. É o que tem pra hoje. No meio do campo vários jogadores cansados, inclusive os laterais. Mas a gente não tem praia lateral. Então vamos colocar no meio ali o Fabinho pra reforçar. Vou sacar o Paquetá ou não. Vamos tirar o Coutinho, cara. Vamos bater com o Paquetá essa falta. Quem bate melhor. Vamos com o Lucas Paquetá nessa cobrança. O Brasa na canhota do Paquetá. Pode fazer o gol da classificação pras quartas. Vem Paquetá no travessão. Bola ainda tá viva em campo. Vai Firmino. Piatóvi antes. Tem mais um contrato aqui brasileiro. Os zagueiros já foram. Deu uma avenida. Deu um buraco na defesa da Ucrânia. Paquetá. Gol do Brasil. É de Lucas Paquetá. Olha só, cara. Eles puxaram a marcação. Foi o Gabriel Jesus e também o Firmino. Os dois zagueiros acompanharam. Deixaram o rombo na defesa. Paquetá vem livre. Chuta muito bem. Bota o Brasil nas quartas. Itália tirou a Suíça nos pênaltis. Alemanha 1x0 em Portugal. França também nos pênaltis. Tirou a República Tcheca. Inglaterra 3x1 na Argentina. Espanha 1x0 no México. Uruguai 1x0 na Tunísia. Holanda é 4x0 na Noruega. Então, já sabe, né? Brasil e Holanda nessa semifinal. E a gente pode encarar ou Uruguai ou Espanha nas semifinais. Aliás, agora é quarta, né? Quartas de final. E a artilharia da Copa do Momento. Gabriel Jesus está na disputa. O Uruguai e o Jonathan Rodrigues têm 4x0. O Brasileiro 3x0. Só vamos, hein? Olha só. Brasil vs a Laranja Mecânica. O time holandês é muito forte. Tem um elenco com o overall supremo, né? Mas a gente tem a raça. Vamos pra dentro. Nem precisa ser paz. Já perde aí do Diego. Diego Carlos, o zagueirão chama. Só vai. Só voa. Puxa o contra-ataque. Gabriel Jesus dominou. Olhou. Passou o Coutinho. Olha quem vem. Olha quem vem. Que bolão pro Antônio. Crava. Crava. Mano. Holanda na linha de fundo. O Richarlison tirou mal. Não consegue tirar, na verdade. Opa. Olha o Alisson. Que isso, Alisson maluco. Bola pro Brasil de contra-ataque. Só vem que vem. Antônio Paquetá. Vem comigo. Passa a minha latera. Vai, vai, vai. Voa, Emerson. Toma essa. Antônio tá acompanhando. Marcação bem feita o louca. Antônio na linha de fundo. Nada. O Emerson puxa. Cruzou no Richarlison. É escanteio naquele pique. Na batida do Coutinho. Bola no Richarlison. Desviou. Voltou. Paquetá. Não consegue o chute. Olha o Diego. Botou o Richarlison. Chamou o Paquetá. Antônio. De prima. Que jogada linda, linda, linda. Brilhante. Só se fosse com gol. Só dá Brasil, cara. A gente tá metendo pressão ali. Vem bola no Paquetá. Subiu. Voltou. Alex Teles. Domina. Toca. Paquetá. Vem chumbo grosso. Em cima da zaga. Matou no peito o Diego Carlos. O zagueirão gosta de ir pra frente. E ele vem, ó. Tocou ali. Richarlison já inspirou. Alex Teles. Vamos na boa, Alex. Passa. Richarlison. Toma essa. E o passe acontece. A jogada flui. Bola no Gabriel Jesus. E a hora da Holanda. Memphis Depay. Que bola no Clasen. Aí complica. Aí vem chumbo dos caras. Ah, velho. Nossa. Ele deixou no mano a mano com o Casemiro. Holanda 1x0. E agora é segundo tempo. É seta total, cara. Vai com o zagueiro. Bota o Brasil totalmente exposto pro contra-ataque. Mas muito forte no ataque. E olha essa. Se chegasse. Ganhou o Coutinho. Vai sair na frente. E foi falta, velho. Foi falta nele ali. Lateral Brasil. Antony. Domina. Toca lá pro meio. Vem na bagunça. Gabriel Jesus já toca no Richarlison. Quem acompanha ninguém aparece, cara. Richarlison ficou solitário ali na esquerda. Bola dele pro Paquetá. Chamou. Vai, Gabriel Magalhães. Lucas Paquetá de novo. Paquetá. Gol do Brasil. Lucas Paquetá. Toca a música aí, Braza. É gol do empate. Holanda aí, Brasil. Quarta-gip. Final. Final. Já tivemos várias. Já tivemos várias. E a última foi ruim em 2010. Agora o Braza vem que vem. Bota o empate com o Lucas Paquetá. Ave Maria. Ave Maria. Mendes de pai, cara. A gente não pode deixar um cara com essa qualidade livre como ficou agora, ó. Vamos ter que recuar a seta. Empatamos. Bota o time normal de novo. Mais uma falta com o Blindes. Meteu ela ali. Rente a entrada da área. Brasil corta. Volta de novo. Volanda numa pressão astronômica, velho. Vai sobrar ela no Richardson. Aí bota o pombo no chão. Eles que estão com o zagueiro no ataque. Agora a gente está mais tranquilo. Só que não conseguimos armar o contra-ataque, velho. O esquema é esse, ó. Tem que pegar essa bola e pegar a defesa da Holanda desprevenida. E não deixa uma no alto com o De Vich. Vai, Alisson. Sai na boca o Emerson. Tá ali, braço. É hora de botar ela no chão e esperar o Anthony. Encosta aí. O Brasil tem o domínio dela. Tem o Brasa no ataque. Tem espaço o Gabriel Jesus. Esperou. Ninguém passa. Todo mundo marcado. A gente vai tentando esperar alguém desmarcar, cara. Pra dar o passe. Ih, deu quase ruim. Holanda de novo. Mete bola. Casemiro tira. É agora. Bota pra correr. Vai que vai. Richarlison. Mata. 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 Sacrifica a Holanda. Mete bola. Ela não passa. Entra as pernas pro Gabriel Jesus sozinho pra fechar. Escanteio. Vem o Coutinho. Meteu essa no Richarlison. Vai sobrar. Bate de primeiro. Alex Telles. Chumbo. Grosso na defesa holandesa. Alex Telles de novo. Coutinho. Volta no Casemiro. Trabalha, Brasa. Vai. De pé em pé. A X passa o Emerson. Quem vem junto. Quem fecha o Coutinho. Veio. Bola pra ele. Devolve. Boa. Agora. Domina. Não deixa sair. Emerson pra cima deles. É o último lance do jogo. O Coutinho passou. E recebeu. Enfiada de bola. Meteu na área. Vai. 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 Gabriel. Caiu. Pediu o pênalti. Tá valendo tudo isso. Tá valendo tudo isso. Senhoras e senhores. Vamos pra prorrogação. E a Holanda recebe. Membros de Pai. Tocou. Início. Primeiro tempo a zero. Primeiro lance. Seita. Dois minutos de prorrogação. Holanda. Dois a um. Equívoco na marcação. Passou batida ali. O Gabriel Magalhães. Diego Carlos. Recebeu. Ah. O Alisson também nem marcou a traga. Mete. Médio e ataque, cara. Ataque total de novo pro Brasil. Vai lá. Gabriel Jesus. Gabriel Magalhães. Aí domina. Coutinho distribuiu. Emerson Royal. Vem que vem, garoto. Vai pra dentro deles. Lateral. Tá na hora da gente botar fôlego novo também, né? Richarlison morto. Vamos de Lucas Moura. O Firmino vai no lugar do Anthony. Sim, cara. Não. A gente deixa o Gabriel jogar naquela ponta. Bota o Firmino como centroavante. Centralizado realmente. Paquetado no lugar do Coutinho. E aí a gente bota um cara de armação. Bruno Guimarães. Lá nas laterais tá ruim também. Todo mundo cansado. Hora de improvisar o Andréas Pereira. Cara, será que ele cruza bem, né? Pelo menos isso. E vamos botar o Alain na outra. E a gente tira os laterais. Bota meio campo. Aí o Andréas Pereira já cobra essa no Paquetá. Recebe de volta. Ele tá como lateral pela qualidade no passe. Vamos ver se tá boa. Tá boa demais no Gabriel Magalhães. Já acerta a primeira o Andréas. Bruno Guimarães desarmou aí o De Jong. Vai Brasa. Último ataque do primeiro tempo na prorroga. Gabriel Magalhães olha o zagueirão segurando, tocando. Gabriel Jesus devolveu pro Bruno. Lateral juiz não deixa cobrar. Segundo tempo agora é tudo ou nada. Só vamos, cara. Só vamos. Acredita até o último segundo. Luta, Brasa. Paquetá com ela. Quem vem junto é o Gabriel Jesus. Quem vem mais junto ainda é o Andréas Pereira. Deixa ele cruzar. Tá mais descansado. Ah, velho. Agora foi fechado. Lucas Moura bota no chão. Firmino. Falta nele. Vantagem. Outra vantagem. Gabriel Jesus desloca aí o Andréas. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Andréas Pereira segurou. Cavou essa aí. E só falta se lesionar, velho. Vamos tirar ele, ó. Tá caído, Andréas. Brasil total no ataque. Total, literalmente. Só falta o goleiro. Capricha essa aí. Vem forte Bruno Guimarães. Quem é que sobe? Defesa holandesa. Vai dar escanteio pro Brasa. O Alisson vai pra área. Ela saiu em lateral. Alano tá pedindo. Gabriel toca nele. Volta a jogada. Aí Casemiro. Chuta bem, hein? Chuta bem, Casemiro. Protegeu. Deu o passe. Bruno Guimarães marcado. Toca. Vai. Gabriel Magalhães. É pênalti. É pênalti. Ele não deu. Ele não deu essa. Tá impedido o Fred. Agora não tá mais. Recebe, Fred. Vai pra dentro da área. Ah, bugou, cara. O controle bugou. Era pra cruzar ali pro meio. Ele chutou pra fora, velho. No final a gente não chegou. Rolanda 2x1 na prorrogação. Que jogo foi esse, cara? Comenta aí qual a próxima seleção que vocês querem. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.